Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Hoje outro programa bem especial Com meu irmão Dariel Lopes aqui, ponteando uma viola aqui do meu lado Ponteando um pinho crioulo E do meu outro lado, meu grande amigo, meu grande irmão também, Monteiro E é no galpão dele que a gente se encontra hoje Um galpão tradicional, onde acontecia as boias do piquete aporreado da Lagoa Um galpão onde me sinto em casa E é realmente em casa que eu estou agora e me sinto Monteiro, muito obrigado por nos recepcionar E o objetivo hoje da nossa visita aqui no teu galpão É falar um pouquinho sobre o guasqueiro Que é a tua arte principal E tu já me deste aqui, ó Um pequeno, uma pequena cola que diz assim O guasqueiro é a arte gaúcha do couro no apero crioulo Chama-se guasqueiro aqui no Rio Grande do Sul, gente Guasqueiro ou sogueiro no Uruguai ou na Argentina, né? É o artesão que usa como principal matéria-prima de seus trabalhos o couro cru Como couro de bovino, né? De ovino, usando a lonca principalmente do equino para as costuras, né? E assim por diante Monteiro, faz muito tempo que tu lida nessa arte Boa noite Boa noite Primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês É um prazer para mim receber vocês, a TV Lagoa e o Marcos Vigolo e o seu companheiro no violão aqui Dentro desse meu humilde galpão Mas faz uns 20 anos que eu lido com couro Couro de vacum, couro de cabrito, couro de equino, couro de bubalino, que é o búfalo E a gente vai lidando com a arte do couro cru para não deixar cair essa nossa tradição gaúcha Não deixar que venha a corda de nailo, essas coisas, vamos manter a tradição Então, e hoje está escassa o Guasqueiro Então a gente não para de trabalhar, vamos preservando essa tradição de lidar com couro cru E eu te cumprimento por isso, Monteiro, que além de ser uma tradição Qualquer homem que trabalha no campo necessita de um laço, necessita de um par de rédea trançado Necessita de uma cabeçada, de uma peiteira, é fundamental para um aperdo, um homem gaúcho O teu serviço é fundamental Um remendo, um reparo, porque arrebenta muito um laço, arrebenta muito um sovel Quem é que vai consertar? É o Guasqueiro E eu quero te pedir o seguinte, Monteiro Qual o teu serviço que está em andamento e que tu pode mostrar um pouquinho para nós? Hoje, vocês me pegaram meio de surpresa Mas eu estava trançando aqui uma pescoceira de um buçal de doma Um buçal de quatro tentos de doma para sentar a mão no focinho do bagual E deixar que ele sente para trás, só que o palanque arrebente Bueno, então aqui já o Monteiro, gente, dando uma amostra da trança Finalizando essa pescoceira para nós aqui Quantos tentos isso aí, Monteiro? Quatro tentos, é uma trança bruta, uma trança para doma mesmo, uma trança forte Tu que tiraste esses tentos, não? Sim, tirei os tentos e tirei o casaco do boi para fazer os tentos também Desquinado? Tudo desquinado, lonqueado Estaqueado na sombra para não ressecar muito Que espetáculo! E assim, gente, esse programa Sem Alambrado da Sua Lagoa TV Mostra a pura autenticidade do trabalho do homem do campo Do trabalho do guasqueiro, que hoje é o Monteiro E a gente finaliza com uma marca da Ariel Lopes, pode ser? Trago a cabresto uma moura Irmã do mouro que é em cílio Um toso de cogotilho Na cola um nó de vassoura E no balanço do tranco Firma o compasso torena No dilintar de chilenas Sonorizando a mirada Sei que no rancho da estrada Tem uma flor na cancela Levo esta moura pra ela Regalo pra minha amada Eu vi nos olhos da linda Quando firmei a mirada Um dia deixo a estrada Pra ter sossego e carinho Ergo um ranço fronteiro Lá no rincão do Morais Quem puder a querer mais ter desta flor Um piazinho E assim o programa Sem Alambrado Vai se despedindo Deixando a todos vocês um forte abraço E segue numa segunda parte Esse programa sobre a Guasca Crioula Sobre o artesanato gaúcho Com o Monteiro Um grande abraço Fiquem com Deus Um grande abraço